Música Fala Muzles, vamos fazer um vídeo aqui, sim, eu quero fazer um vídeo falando sobre o For Honor For Honor, que a gente teve o Open Beta nesse fim de semana Eu já tinha jogado o Closed Beta, na verdade o For Honor eu tinha jogado na BGS Inclusive, quem acompanha o canal sabe que eu falei que foi o melhor vídeo que eu joguei O melhor videogame que eu joguei na BGS Eu estive lá no stand da Nvidia E realmente foi um jogo que me impressionou bastante É lógico que eu tenho meus gostos, né? Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu gosto muito do Mountain Blade E esse jogo é bem parecido com o Mountain Blade Então esse jogo me impressionou bastante Durante a E3 que a gente teve até aquele tiozão da bengala cabeludo, muito legal também Tudo que eu tenho visto do jogo tem me agradado bastante, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo Os prós e os contras e por que eu estou pensando seriamente em adquirir o For Honor Que terá estreia amanhã, dia 14 de fevereiro Depois desse fim de semana de Open Beta Para o pessoal, né? Esses Open Betas modernos que a gente tem Que na verdade é mais uma demo mesmo Para o pessoal jogar, viciar e seguir no embalo, comprar o jogo Então eu vou listar alguns prós e alguns contras, né? Um contra, quem sabe? Não, tem alguns contra sim Para o jogo, tá? Bom, vamos começar com a parte boa O jogo é bem legal, bem divertido mesmo Você tem essa história absurda aí Dessas facções se enfrentando Os vikings, os cavaleiros e os samurais, né? Aparentemente vai ter uma campanha Tentando explicar um pouco dessa ideia absurda Porque nunca iam se encontrar na realidade São períodos diferentes Geograficamente é impossível Mas é bem interessante a ideia, né? Enquanto eu estou falando, está rolando cinemática Alguns vídeos que eu fiz aí durante o beta, tá? Então, galera A ideia, né? Propõe que eles estão presos nessa luta eterna Essas três facções, tá? E vai ter uma campanha Para explicar como é que aconteceu isso Que tem uma manipuladora por trás aí Ou um manipulador que está fazendo eles lutarem entre si E a gente pode ver aí até no videozinho O momento que força o pessoal a lutar entre si Muita gente reclamou que não teve acesso Ao beta, a campanha single player E acabou falando Ah, mas não deu para ver a campanha e tal Mas galera, não tem nada a ver, né? A campanha é minúscula O jogo, o foco dele é multiplayer online, tá? Mesmo que tivesse uma campanha O foco do jogo é isso, né? Essas lutas aí Eternas entre essas facções Então, nada a ver essa reclamação Ah, mas eu queria ver a campanha Se você visse a campanha Deve ser tão minúscula Que se você jogasse Você já não ia querer mais Quem só joga Jogou online, tá? Aí você escolhe Ele deixa toda essa parte De você escolher Qual a sua facção Essa parte aí De você escolher as facções Achei interessante Mas não importa muito Mesmo que você escolha Por exemplo, cavaleiros Eu escolhi os cavaleiros, né? Deus Vult Mas acabei jogando mais com vikings Nesse open beta No closet eu joguei mais com os cavaleiros Mas nesse eu joguei mais com os vikings Tem toda a customização Tá muito legal mesmo Graficamente a Ubisoft Tá de parabéns Fez um jogo bem legal Bem bonito Você pode customizar tantos emblemas É lógico que já tinha Cara com swastika nazista No jogo e tal Vi várias bandeiras do Brasil É legal isso, né? E você tem essa possibilidade De customizar os seus emblemas E o jogo Ele é uma mistura, né? Como é que a gente poderia descrever o jogo? Ele é bem parecido, sim Com o Chivalry Que é um outro jogo Parecido com o Mountain Blade Com o próprio Mountain Blade O pai desse tipo de jogo E uma das coisas que eu sempre falei Inclusive se vocês vissem lá no começo No ano atrasado Quando eu comecei a fazer os vídeos no canal Um dos primeiros vídeos que eu fiz Foi do Mountain Blade Que é um dos meus amores Os jogos que eu mais gosto Os top 10 jogos que eu mais gosto E eu falei isso Que imagina o dia Que uma produtora Uma desenvolvedora grande Pegasse um jogo tipo Mountain Blade E transformasse no título Triple A Apesar de não gostar desse termo Triple A Ele não tem muito sentido Mas assim Um título grande De grande penetração E como Como é que eu vou Não pegar o For Honor Se é mais ou menos O que está acontecendo É lógico que eu ainda acho Que o Mountain Blade Até assim Em termos práticos O Mountain Blade Você tem quatro direções De bloqueio Já esse For Honor Você tem três Cima Direita e esquerda O Mountain Blade Você tem ainda A defesa do Trust Mas ele é parecido E um outro jogo Que é bem parecido também É o Street Fighter Que você queira acreditar Ou não Jogos de luta 2D Tem muito a ver também Com o For Honor Principalmente no sistema De animação Quem vence Quem tem trunfo Sobre quem Na hora da animação Você cancela a animação E faz outra Ele é parecido mesmo Com o jogo de luta É bem legal Para mim Esses são Os principais prós O que traz O interesse no jogo É toda essa parte De você De ter essas batalhas Sem fim Você sempre consegue Encontrar grupos Principalmente Uma das coisas Mais interessantes É que O máximo de jogadores São quatro X quatro Não é que nem o Shiver Ou o Mountain Blade Que tem cem caras Se pegando Trinta e dois Para cada lado As lutas são menores E eu até entendo Pelo formato Do jogo E eu prefiro Também Do jeito que está O jogo Se tivesse servidores Sei lá De cinquenta caras Para cada lado Ia ser muito Muita treta Muita bagunça E a ideia Do jogo Que você seja Um badass Um modafoka Ou herói Tanto que no tutorial Ele te ensina Isso Os soldados comuns Você não precisa Nem mirar neles É só dar os golpes Você vai matando Você vai enfrentar Outros jogadores Que são também Bare ass São uns fodões Que nem você Então Não tem muito Por que De você ter Essa 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 ideia Queria que tivesse Mais gente Queria que fosse Igual ao BF Não é BF medieval Galera Infelizmente Não é Ele é mais Focado nessas Batalhas pequenas O que a gente Pôde ver no beta Alguns mapas E tivemos Também Alguns Modos de jogo O primeiro Modo de jogo Mais conhecido O domínio O domínio Ele é O captura A bandeira Do Battlefield Tem umas bandeiras Que você tem que capturar Quem conseguir chegar O sistema de combate Achei legal também Vai fazendo pontos Até chegar a mil pontos Quando chega a mil pontos Você quebra A moral do inimigo E aí você pode matar De uma vez Sem ter respawn Os outros inimigos Mas isso é bem dinâmico O pessoal conseguir Enfrentar os cais E pegar outra bandeira Você consegue reagrupar É bem legal O sistema é bem interessante Mas eu acabei gostando Mais do deathmatch Pelo menos no beta Principalmente para treinar Os combates Aí nessa parte Você pode ver O mapeamento de teclas Aliás jogar no teclado E mouse Infelizmente é horroroso Muito ruim Assim como jogar jogo de luta Ou tentar jogar Dark Souls Não dá para se habituar Não é legal Eu sei que dá Consegue O pessoal consegue jogar E consegue jogar até bem Mas eu prefiro jogar no controle Eu joguei no controle Do Xbox One E no controle do Steam No Steam Controller Inclusive no segundo beta Já tinha um protótipo De controle do Steam Controller Eu baixei ele no Steam E os próprios desenvolvedores Colocaram Eu achei bem legal Até nesse ponto Aqui galera Porque não sei se vocês conhecem O Steam Controller Ele tem esse touchpad E esse aqui E era bem dinâmico Bem rápido Você faz as defesas Ao invés de você usar Um analógico Que seria aqui no Xbox One Eu teria um outro analógico aqui Você usa o touchpad Eu achei bem rápido Achei bem legal O jogo no Steam Controller Eu não tive muitos problemas De latência Mas tive problemas sim De servidores Eu acho que O sistema de servidores do jogo Ele é meio peer-to-peer Alguém é escolhido Quando você vai escolher Uma batalha Você pode ser o host E aí o pessoal tenta entrar No seu jogo Se você cair O pessoal cai também Aí o outro vira o host E eu não tive muito problema De tentar achar a partida E não encontrar Então isso também É um ponto forte A favor Para quem é fã De combate medieval Muita gente A gente viu Muitos fãs De samurais Também O pessoal curtiu Bastante o jogo Muita gente Meus amigos Estão me falando Que estão pensando Seriamente em pegar Graficamente O jogo rodou Suave Muito bonito Não usou muito Só tinha uma coisa Que eu achei ruim Que não estava Modo janela Eu não consegui Fazer funcionar Window is borderless Modo janela Sem borda Eu não consegui Fazer funcionar Aí a gente vê Alguns dos efeitos Essa parte de Wii É bem feita Inclusive eu descobri Fazendo pesquisa Sobre o jogo Que a Blue Byte Que é conhecida Pelo Settlers Ela é que está Responsável pelo Porte do jogo Para o PC Eles fizeram um bom trabalho O jogo é desenvolvido Pela Ubisoft Montreal Para os consoles E o port está a cargo Da Blue Byte Para o PC Eu achei bem legal O trabalho deles Ficou bem divertido Aí você vê Os personagens Tem golpes Diferentes Eu achei legal Que dos nove personagens Iniciais Cada um é diferente Mesmo Você sente até o peso De movimentação A velocidade Dos golpes Tudo isso É diferente Para cada personagem Tá Bom Até agora A gente só falou De coisa boa A gente vê aí Tem até A parte de Customização Das roupas Tecido Que você usa Os padrões Conforme você vai Lutando Você vai recebendo Melhorias para as armas Então Quer dizer O jogo tem uma Profundidade legal E ele é o tipo De jogo Que eu sempre gosto Eu sempre falo isso Eu gosto de jogos Assim É xadrez É um jogo simples Mas as combinações A profundidade Tática e estratégica Dele é quase limitada Então É o tipo de jogo Que é bem legal Não tem muita frescura É jamais Assim O cara consegue Aprender Aprender fácil E difícil de masterizar É essa impressão Que passou Gostei bastante Estou muito satisfeito Porém Só falando as coisas boas Agora vamos falar O principal contra Contra Ubisoft Por que Ubisoft Porque a Ubisoft Eu queria muito Dar um voto de confiança Com a Ubisoft Mas a Ubisoft Ela tem um histórico De pisar na bola Forte Especialmente Com o pessoal do PC Com os consoles também Mas com o pessoal do PC Fortemente Que é um caso Por exemplo Ano passado O The Division Ah mas poxa vida Panda Mas o The Division Deu uma melhorada Agora tudo bem Mas agora Muito difícil o jogo Fazer igual O Elder Scrolls Online E retornar Até ultrapassar O hype Pós lançamento O The Division Agora Tem pouca gente jogando O Rainbow Six Eu escapei Eu escapei Eu consegui escapar Eu não comprei O Rainbow Six Porque eu sabia Que ia ter problemas E até hoje Eu vejo pessoal Que joga Meus amigos reclamando Que são coisas assim Que a Ubisoft Tem dificuldade mesmo Em fazer É anti-cheat A Ubisoft Não sabe lidar com isso Por isso eu estou falando No PC Especialmente Mas também Galera Se acha que no videogame Nos consoles não tem Procura aí O Cronos Max Vocês vão ver Que tipo de coisa Que tem no console E você nem sabe Tá É A Ubisoft Ela tem uma dificuldade Com Como lidar Com anti-cheat Ela tem uma dificuldade De lidar Ela não sabe banir Eu lembro muito bem No The Division Tinha que ser estilo Blizzard Nesse ponto O Blizzard é excelente O cara é pego Banido Ela dá um ban No back address Do cara O cara tem que comprar Uma outra máquina Pra poder jogar Overwatch Não adianta ele comprar Um outro que Ele foi banido ali Já era Perdeu Entendeu A Ubisoft Não No The Division Era boazinha Dava um tapinha Na mão Fala Não Daqui a três dias Você volta É só um ban Temporário Aí os caras Vão cheitar Mesmo Os caras Vão meter Hack Trainer Cheater Chato Chatíssimo Principalmente Num jogo desse Você perde De muita graça Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse Qualquer outra Dessas empresas sem pre-order, eu não vou adquirir o jogo antes, hoje é dia 13, amanhã é dia 14, talvez eu compre o jogo amanhã, mas eu vou comprar o jogo e não vou ativar, mesmo porque eu estou fazendo o trampo do VR, vamos ver se eu consigo me segurar, e vou ativar depois, mesmo porque a gente já pode perceber uma coisa no For Honor, que ela está querendo fazer um sistema parecido com o sistema que a Blizzard faz, e a Blizzard começou, e a própria Ubi está fazendo um Rainbow Six, tem o Season Pass do primeiro ano, edição Gold, aliás, se alguém estiver procurando no PC, o melhor local que eu encontrei foi na nuvem, que você adquiriu o jogo na nuvem, Gold Edition, se você colocar o cupom de desconto Master Race na nuvem, que é um cupom do nosso grupo de PC Master Race, o jogo sai por R$162,00, Gold Edition Deluxe, esse é o que eu achei mais barato, e depois vai ter outro Season Pass com mais personagens, e também parece que tem uma forma de você assinar o jogo, você ganhar mais aço, que é a moeda do jogo, ou seja, tem microtransações também embutidas, é a novidade, eles estão querendo ir atrás do dólar, da grana, das baleias, quem viu os vídeos aqui no canal sabe do que eu estou falando, as baleias são aquele 0,5% dos jogadores que são os que mais gastam dentro do jogo, enquanto tiver esse negócio, você poder liberar coisas, comprar personagens com a grana dentro do jogo, igual a Capcom está fazendo no Street 5, estou achando legal o sistema, você faz as missões, você faz o próprio conteúdo do jogo, você libera os personagens, não precisa ficar botando dinheiro, eu achei legal isso, né? Nesse aqui ele vai ser parecido a um misto com o Rainbow Six, quem for assinante do jogo, quem tiver o Season Pass vai poder usar os personagens uma semana antes dos outros, e depois os outros vão poder comprar, liberar os personagens com aço, quando os personagens já forem lançados para todo mundo, achei um compromisso legal, né? Bom, e é isso galera, basicamente é isso, eu gostei do jogo, então se você estava preocupado, ó, e eu não tive problemas de nada, ele rodou muito bem, tá? Eu só tive um problema na hora quando eu fui streamar o jogo, ele não estava gostando, mas até aí é porque jogo de tela cheia dá um probleminha no meu OBS, tem que ser Borderless Windows Mode, então eu não estava conseguindo, até é aceitável, mas quando saiu o jogo a gente espera que saia já com esse modo, não sei porque no beta não estava habilitado. O gráfico é muito legal, tá? Sem bugs, assim, não vi muitos bugs, pouquíssimos. Ele rodando estava muito legal, estava levinho, tá? Mesmo com o pessoal que eu estava conversando, que tem uma máquina não tão legal, estava conseguindo rodar o jogo, tá? Nessa parte a otimização está boa. É divertido pra quem curte, né? Eu sou muito fã, quem conhece o canal sabe, eu sou fã de Cruzeiro, eu sou fã de Era Medieval, né? Eu sou fã de Mountain Blade, enquanto não sai o Bannerlodge, que é o meu hype do ano, eu acho que esse é uma boa pedida. Enquanto o pessoal não balanceia direito o ESO, eu acho que é uma boa pedida. Então, eu estou tendendo sim, eu acho que provavelmente eu vou bater o martelo no For Honor, tá? Daquele jeito que eu falei. Só que, daquela outra forma como eu disse, se você não curte esse tipo de jogo, você não curte o período, você nunca jogou Mountain Blade, nunca se interessou em Shiver e essas coisas, não perca seu tempo, nem sua grana, tá? Tem outros jogos aí saindo, vai sair até o Ghost Recon, Wildlands, pra quem curte o jogo de tiro, quem gosta de GTA, essas coisas, tem outros jogos aí mais aceitáveis. Agora, se você curte o jogo de luta, o jogo medieval, você curte Dark Souls, esse combate também tem essa meio pegada, Dark Souls, eu acho que você não vai se arrepender se você pegar o For Honor, tá? Porém, com aquele adendo, né? Eu não posso garantir nada, galera, porque estamos falando da Ubisoft, e a Ubisoft já se queimou comigo várias vezes, então tem esse grão de sal aí, né? Como a gente fala, tem esse grão de sal aí, Ubisoft, né? O que esperar da Ubisoft. E é isso aí, galera, esse é o videozinho falando aí um pouquinho do For Honor, eu não costumo dar nota pra beta, né? Mas assim, se fosse me perguntar de 1 a 5, que eu costumo dar, 1 sendo o pior tipo de bomba possível, fuja, e 5 sendo obra-prima que você tem que ter na sua coleção, eu daria uma nota 4 barra 5 pra esse beta, se o jogo lançado mantiver esse número de pessoas, eu tava vendo, assim, no PC tinha 105 mil pessoas jogando ao mesmo tempo no Open Beta, bem legal isso, tá? Se tiver número de pessoas suficiente, vai ser legal. E mesmo que não tenha, ainda tem, né? Aí dá pra você jogar, treinar, que nem eu tô fazendo aí no começo, pegando essa mãe aí. Uma das coisas mais legais que eu achei também do jogo é essa parada de você jogar os caras, né? Tem umas coisas bem legais. E, bom, é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, joinha, me ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema. Dá o dislike, coloca lá. Pô, Pana, não gostei disso, disso, disso. Vou tentar melhorar. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tem vídeo de tudo, tudo um pouco e bastante. É o The Scrolls Online, lógico, né? Que é o meu email que eu tô jogando bastante. E é isso aí. Beijo do Pana. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho